Quando a gente entende que não vale mais tentar, quando nas discussões elas são constantemente permeadas por falta de respeito, quando a pessoa te desmerece, quando ela menospreza as suas conquistas e quando vocês dois não conseguem passar do estado do ressentimento. Porque às vezes foram tantas coisas que toda vez que vocês vão discutir, volta aquele ponto de, mas sua mãe acabou com o nosso casamento. Se você não está conseguindo passar por cima das mágoas do passado, você tem que ser honesto com vocês dois. Então acho que uma pergunta importante para se fazer é como você se sente hoje? Se você sente que você está se diminuindo, está se perdendo de você, está perdendo sua espontaneidade, se você não tem se olhado, se tocado. E é interessante ver, vocês dois sozinhos têm momentos de intimidade? Porque às vezes você está lá como um casal, e é sintomático que muitos casais separam logo depois de viagens românticas. Porque você faz a viagem para ser um momento de reconexão do casal e aí você vê que não tem mais nada. Porque muitas vezes a coisa da rotina, a função social... A viagem serve como um fim. É, e aí você vê que você não quer estar junto. Então experimenta isso. Você quer estar junto? Às vezes você não pode viajar? Deixe os seus filhos na casa da sua sogra ou da sua mãe um sábado. Você está com vontade de ver um filme junto? Vocês se abraçam? Vocês têm vontade de se beijar? Se não tem mais carinho, isso é um indício de que por amor a você e a essa relação, seja a hora de ir embora. E aí E aí E aí E aí Obrigado.